E aí meu povo, estamos com mais um vídeo pessoal e dessa vez aqui pra mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition E galera, dessa vez aqui eu vou estar mostrando pra vocês um mod muito legal aqui Que vocês vão ver o que acontece quando eu coloco essa porta no chão, velho Esse item aqui pode salvar a sua vida, pessoal Então pra esse vídeo aqui eu já quero pedir o apoio de todo mundo Bora todo mundo deixar aquele like aqui agora, aquele tapão no gostei E se inscrever também aqui no canal se você ainda não está inscrito, beleza? Então vamos lá Quantas vezes você já estava aí correndo no seu mundo de um monte de zumbis e creepers e esqueletos E tudo que você mais queria era só uma casa pra você poder entrar e se acalmar lá pra tentar matar eles Pois é galera, o que esse mod aqui faz é isso, velho Quando você estiver muito apertado com vários móveis atrás de você Tudo que você tem que fazer é colocar essa porta no chão e olha o que vai acontecer, pessoal Olha aqui, velho Vai construir uma casa ao seu redor que você vai poder ficar aqui e matar os bichos um de cada vez aqui, velho Esse mod aqui é muito útil pra você que joga aí no modo sobrevivência E que é aí matar seus inimigos sem ter problemas de perder seus itens se você morrer, pessoal Então é muito legal mesmo E esse mod vai estar aqui pra vocês baixarem na descrição do vídeo, beleza, pessoal? É só vocês baixarem ele aí e instalarem usando o Block Launcher no Minecraft de vocês E cara, é muito, muito, muito útil mesmo, velho Quando tem um creeper atrás de vocês, você só pá, coloca aqui Já espera ele aqui que você vai ficar totalmente protegido dele E você vai ter tempo, pelo menos, de comer uma maçã dourada Enfim, né, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse mod aqui, ele é bem útil mesmo Não se esqueçam então de mandar pros seus amigos e também pra eles saberem Dessa nova coisa aí do Minecraft Pocket Edition, beleza, pessoal? Então é isso, eu vou ficar por aqui Não se esqueça de deixar aquele like se você ainda não deixou E de se inscrever também aqui no canal se você ainda não está inscrito, beleza? Então, galera, até o próximo vídeo Valeu, falou e fui!